A essa altura, seu corpo já deve ter mudado bastante. É muito provável que as pessoas venham te pedir conselhos. Seu papel agora vai ser também de passar o conhecimento adiante. Encoraje os que procurarem ativamente, seja dando dicas ou até mesmo apresentando o Super 12 para elas. Transcrição e Legendas Pedro Negri